Oi, incríveis! Já faz um tempão, dá um abraço. Eu vou compartilhar hoje um lance que eu já compartilhei no meu canal em inglês, que eu comecei depois daquela mensagem que eu compartilhei aqui com vocês, eu tava sentindo que era pra focar em inglês. Isso é uma das razões por que eu dei essa sumida. A outra razão é que eu vou falar mais sobre isso hoje, e eu acho que você deve estar sentindo a mesma coisa. Mas vamos começar com... Sabe o que é grid de cristais? Eu não consegui traduzir essa palavra direitinho, mas eu botei no tradutor e apareceu rede. Então eu vou explicar o que é. Quando você coloca os cristais de um jeito, que eles se relacionam um com o outro, a energia passa de um pro outro, vai formando essa rede energética. Eu vou botar umas fotos aqui pra mostrar. Então você bota um cristal perto do outro, de um jeito que vai acontecer essa conexão de energia entre um e o outro, e você vai posicionando assim. E essa troca de energia vai expandir e vai criar essa rede energética forte. Então isso é bem poderoso. E isso acontece em vários níveis. E eu vou contar pra você uma jornada que aconteceu comigo, pouco antes dessa nossa situação transformar, que a gente está vivendo agora. Essa jornada começou com uma mensagem e uma leitura de mapa astral, super incrível, no fim do ano, falando assim. Você vai ser chamada pra viajar e quando você for chamada, vai. Então eu fiquei com aquilo assim na minha cabeça. Tá, legal, pra onde que eu vou? Não sei pra onde que eu vou. Ano passado eu fui pro Brasil várias vezes. E em janeiro eu estava meindo a dúvida se eu ia ou não. E aqui estava um tempo assim, eu contei em um certo momento, seis dias sem sol. Então estava um tempo assim, nublado, cinza. Passou janeiro, chegou fevereiro e eu não estava aguentando assim. Eu continuava naquela dúvida, será que eu vou, será que eu não vou, por quê? Eu sabia que tinham outras viagens vindo também. E teve um dia que estava especialmente nublado e cinza, nesse dia eu decidi, eu vou. E aí, naquele momento eu já estava perto do carnaval e tudo, e de outras viagens, porque eu acabei aceitando mais duas outras viagens. E tive que fazer elas encaixarem também direitinho. E aí no Brasil, eu certo dia fiz uma meditação, um dos últimos dias. E nessa meditação, eu saí da meditação com essa mensagem, para falar com a Cris. A Cris é uma pessoa super incrível que faz leituras para mim, faz mesa radiônica e cura coletiva. Dá uma olhada, vou deixar o link aqui para vocês, que eu sempre recomendo o trabalho dela. E fala com a Cris, tá. Eu liguei para a Cris, Cris, será que dá para eu fazer uma sessão com você antes de eu ir embora? E aí ela ficou meio rindo, assim, tipo, porque ela estava indo viajar. Então ela só ia poder me ver se fosse no dia seguinte, às seis horas da manhã. E ela ficou achando engraçado, assim, que ela, tipo, quem que vai aceitar isso, né? Depois ela me explicou que ela estava recebendo mensagem, assim, chama que ela vai vir, chama que ela vai vir. E aí ela me chamou e eu fui. E teve uma coisa que aconteceu nessa sessão que me ajudou bastante a perceber o que estava acontecendo nessas viagens. E que foi assim, eu falei, eu estava explicando para ela sobre o trabalho que eu ia fazer, que era um trabalho na Escócia, né? Que era um trabalho de grid, de rede energética. E aí ela teve essa visão, e aí nós tivemos essa visão juntas, assim, de quando eu estivesse fazendo esse trabalho de grid na Terra, isso também estaria acontecendo no meu corpo e estaria acontecendo no universo, né? Imagina, aí eu comecei a imaginar também essa rede energética, como que ela também existe no nosso corpo, como que ela existe na Terra e como que, imagina as estrelas também, como se fosse essa rede de cristais, né? Uma energia passando para a outra e formando essa rede energética. Então, imagina essa visão poderosa de expansão, e foi isso, né? Como que uma ativa a outra, um cristalzinho ativa outro cristalzinho e cria essa corrente energética que ativa outro, que ativa outro, que ativa outro. E isso foi muito poderosa, essa visão foi muito poderosa. Porque nesses encontros de vários trabalhadores de luz, eu percebi que a gente estava fazendo isso. Cada vez que a gente conectava, cada vez que a gente fazia uma meditação juntos, ou compartilhava qualquer coisa boba, uma conversa, né? Uma troca de memórias. E a gente estava fazendo isso, acendendo essa luz, essa conexão. Cada vez mais, e recebendo os códigos também, dessa outra rede, conectada com essa rede, recebendo os códigos, passando para a Terra, e trabalhando nessa nossa luz. Trabalhadores de luz. E como que isso tudo foi importante, e eu acho que muitos de nós passamos por coisas parecidas, que foi nos preparando para esse momento. Quer dizer, a gente estava recarregando, preparando o nosso cristal, recebendo, criando essa conexão, para agora. Para cada um voltar para a sua casa. E eu percebi isso também, que muitas dessas pessoas, da maioria desses encontros que eu fiz, eu percebi que tem isso, que a pessoa, ela geralmente não gosta muito do lugar que ela mora. Isso é muito frequente nesses encontros. Eu imaginei isso, que essas pessoas são um cristal. Aí elas separam, elas se juntam, todo mundo recarrega, recebe os códigos e tudo. Depois separa e forma a rede. Então, imagina aí, entre um cristal e o outro, formando essa rede. E essa rede sendo ampliada, formando essa luz, que está servindo todo o coletivo, está servindo todo o universo. Olha que importante. Então, talvez, muito provavelmente, você passou por um momento assim, de recarregando, de focando na sua luz, para agora estar aqui, nesse momento, segurando essa luz, sendo essa luz, emanando essa luz. E, ao mesmo tempo, sabendo que a gente está passando por esse momento muito empolgante de transformação. Porque, depois disso, as coisas vão estar acontecendo do melhor jeito possível para a gente. Estamos agora dando, tipo, um... Alguém apertou o botão reset na Terra, no planeta. Então, está tudo sendo transformado. Por isso esse simbolismo de fica em casa, para você cuidar do seu interior, para você meditar, para você trabalhar no seu corpo, para você deixar o seu corpo trabalhar, para você deixar o seu corpo ser transformado. Porque tem muita coisa transformando. Muita gente está percebendo isso, que a gente está dormindo mais também. A gente está sentindo essa necessidade de ficar mais quieto. E sentindo a necessidade de estar na natureza. E que isso é muito importante também. Pegar sol, ar fresco. Confiar que está tudo acontecendo para o nosso bem. E que é o momento de transformação. E está tudo bem. Mantenha essa visão de luz, que é muito importante agora. E confia que está dando tudo certo. Não tem nada para ficar com medo. Esse momento é que está nos servindo o melhor possível. E é o melhor momento para você focar em você. Meditar, se cuidar bem, mudar a dieta. Eu postei sobre isso também. Eu estava sentindo... Desde janeiro foi uma... Depois do eclipse aconteceu um... Uma coisa diferente em mim, que eu tive que trocar a minha dieta, a minha alimentação. Eu postei sobre isso. E acho que muita gente sentiu isso também. Para limpar o canal, para preparar o canal. Para essa transformação que está acontecendo. Então é um momento muito legal que a gente está vivendo agora. A gente veio aqui para isso. Está tudo transformando do melhor jeito possível. Mesmo que não pareça. Aí, as coisas estão sempre dando certo. Mesmo quando às vezes parece que está dando errado. Está tudo te servindo. Foca nisso, mantém isso. Então evita energia de medo. Porque você está tendo uma escolha agora. Qual é essa linha que você vai seguir? Tem dois caminhos agora para você. Qual que você vai seguir? Você vai seguir o caminho que é do medo? Trazendo essas energias para você. Que é que quando você liga a televisão, quando você vai olhar as notícias, que você fica sentindo que tem alguma coisa que está errado. Estamos em emergência. E o que a gente vai fazer? O que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo. É um caminho. É uma escolha. Mas tem outra escolha aqui. Que é a que você sabe que as coisas estão te servindo. Que você sabe que está tudo transformando do melhor jeito possível. Que agora sim chegou o que a gente estava se preparando. Que é toda essa... Estamos sendo ajudados também. Está muito fácil de fazer contato também. Como que é importante manter essa energia em alta e compartilhar sobre o que está acontecendo com você espiritualmente. Porque isso ativa no outro. Porque a gente está em uma fase de lembrar quem realmente somos. Muito forte. Muito mais... Com mais rapidez. Com mais facilidade. Então vamos a isso. E cada vez que você compartilha com o outro sobre um sonho de fernatão. Sobre uma visão super legal. Sobre mensagens que você está recebendo. Sobre números repetidos diferentes. Você vai acendendo uma memória no outro. Vai criando essa linha de energia. Essa linha energética que vai expandindo cada vez mais. Isso acontece também no seu cérebro. No seu corpo. Essas ligações. A gente está cada vez mais fazendo essas ligações. Cada vez mais lembrando. Cada vez mais ativando. Cada vez mais expandindo. É isso que está acontecendo. A gente está vivendo um momento de expansão. Então confia que está tudo dando certo. Foca na sua luz. Foca em recarregar. Manter esse cristal carregado. Meditando. Pegando sol. Focando em tudo que te faz sentir bem. Lendo livros ótimos. Eu tenho feito muito isso também. Conectando com pessoas que estão também vibrando nessa vibração de positividade. Cuidando da natureza. Plantando. Cuidando das suas plantas. Cuidando da sua casa. Fazendo coisas que é para o seu crescimento. Meditando cada vez mais. Se o seu corpo estiver cansado, dorme. Se tiver que dormir mais, dorme. Se está sentindo que é para fazer exercício, faz. Se está sentindo que não é, não faz. Escuta o seu corpo. Também sobre a alimentação. Eu tenho feito suco de salsão todo dia. Você está me fazendo. E eu sempre detestei salsão. Se você quiser que eu fale mais sobre isso. Que eu comecei a fazer isso também. E é um momento perfeito para a gente focar nisso. Por isso as coisas não estão acontecendo à toa. Vamos continuar. Essa rede de luz. Expandindo cada vez mais. Até o próximo. Tchau. Tchau.